Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alinhamento do Palmeira. Kader tem um dia de trabalho tático antes das semifinais da manhã desta sexta-feira. O Palmeiras realizou o penúltimo treino preparatório para as semifinais do Campeonato Paulista contra o Ituano. Neste domingo às 16h no Allianz Parque 1 de 2, Rafael Veiga e Luan disputam a bola no treino do Palmeiras nesta sexta-feira. Foto Cesar Greco Palmeira Zabel Ferreira praticamente completou o elenco para o jogo deste domingo à Tuesta, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito. Só falta porque todos estão à disposição, treinador consegue colocar em dúvida, a escalação contra o Ituano Indrique ou Bruno Tabata o meia-atacante, substituiu o jovem de 16 anos nas quartas de final Bruno Tabata no treino do Palmeiras nesta sexta. Foto Cesar Greco Palmeiras o paulista, vem com uma longa série de jogos, e está difícil treinar e construir relacionamento. Foi mais uma semana para refinar tudo, e fazer outro grande jogo. E confiança no futebol é tudo, todo jogador com confiança ganha mais, arrisca mais. Foto Cesar Greco Gardens Obrigado.